Fique à vontade, dê uma olhada porque tem estampas novas e aqui é a Facinhos, camisaria de qualidade que tem pra você camisas lisas, estampadas, manga longa, manga curta de qualidade, tecidos nobres e vem gente de todo o Brasil pra comprovar. Bom, eu chego aqui, o preço que ele fala pra gente, não dá pra acreditar, né? Camisa dessa qualidade, pagando 14 reais, por exemplo, uma camisa de manga curta, o pessoal fala eu não acredito, então venha comprovar. E cada semana uma promoção diferente, dessa semana o Jurandir tá bolando o que, Jurandir? Veja bem, nós continuamos frisando bem pra toda a nossa clientela, a Facinhos é a fábrica de camisa. Facinhos, fábrica de camisa, quem fabrica tem condição de ter preço melhor. Então o questionamento que tem havido é um questionamento justo, né? O cliente pergunta, mas por que que vende tão barato, um produto tão bom? A Facinhos é fábrica, não é revenda, não é loja de fábrica, nós somos a fábrica, então nós temos condição de vender barato. Tá explicado. Esse final de semana, valendo pra sábado e pra domingo, pra amanhã e pra domingo, valendo tão somente pra esses dois dias, qualquer camisa de manga curta estampada, 14 reais. E a lisa, 10 reais. A lisa de manga curta lisa, 10 reais. A manga curta lisa, frisamos, tem mais de 12 cores, tá? Manga curta lisa, tem mais de 12 cores, tá? 10 reais a lisa, 14 a estampada. E já tem sacolinha, né? A sacolinha que o pessoal tanto procurava, né? Quero dar um presente de Natal, a camisa da Facinhos já tem a sacolinha aqui pra presente. Tem que ter uma sacolinha maravilhosa, tá? Uma segunda coisa, quem comprar acima de 3 camisas vai levar uma de brinde, tá? Qualquer quantidade que o cliente comprar neste sábado e neste domingo, acima de 3 camisas, vai levar uma de brinde a escolher. Escolha que você leva uma de brinde. Então, promoção deste final de semana da Facinhos, domingo das 9 às 18, sábado também. Domingo, sábado das 8 às 18, domingo das 8 às 18, segunda, domingo das 8 às 18. Então aproveita, Rua da Graça. Rua da Graça, telefone da Facinhos, 2203577, endereço 476, bom retiro. Rua da Graça, 476, bom retiro, tá? Facinhos. Endereço da camisa boa, bonita e barata. Aqui, ó. E aí